Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura do menino Que corria minha porteira e depois vinha me pedindo Ó que o verdantíssimo uso que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro de Deus vale acompanhando Pra aquele sertão afora meu berrante ia tocando Nos caminhos dessa vida muita espinha eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo que isso que eu passei Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei Tendo a porteira fechada e o menino não avistei Apiei no meu cavalo um ranchinho no beira-chão Vi uma mulher chorando que sabe qual a razão Boiadeiro veio tarde veja a cruz lá no estradão Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração Lá pra plantar de ouro filhinho levando a boca do selvagem Quando passo na porteira até vejo a sua imagem O seu rogito tão triste mas parece uma mensagem Aquele rosto trigueiro desejando me voa a viagem Na cruzinha do estradão do pensamento no que sai Eu já fiz um framento que não me esqueço jamais Nem que o meu gado estoure que eu preciso ir atrás Deste pedaço de chão perante eu não toco mais